E vamos para o segundo tempo, tira a zaga, tá jogando, mas a bola já tinha saído, tem uma voltinha ali na Olha a bola, que picão, faltou, faltou um tiscadinho de cabeça Vai Paulinha Ela tem que dar uma paradinha para poder chutar, nem lá no jogo Bora, bora Se não dá esperança, faltou com mais energia agora, uma alma nova, só está mais quente, mas Eita, você não está com a estrutura trocada? Olha a 14 Paulinha, pega a 14 aqui, ela foi experiente Tira a zaga E isso, Brachete, e isso? Não, aí é jogo Aê Aê! Tu, Cláudia, tu, Cláudia Faz a barreira, faz a barreira Vai cobrança, vai ser perigosa, a mulher chuta bem, viu Vai cobrança Aê, Cláudia Gol, 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 gol Da esperança Abaixa, a mão dela na vontade A bola passar com o Valinho não, pô Atrás não está vencido, para ninguém fazer gol A esperança é a última que morre Vai ser juiz, vai ser juiz Calma, Lu, calma Chama o jogo, chama o jogo 3 a 1 agora Para, para cima, para cima Fica só a juiz a guerra Aê, aê, para para cima Bora, para em cima, para, bora Ê, rolando Isso, usa o corpo da séria Oxe, para o corpo Naquela hora foi o corpo também Engraçado, elas podem jogar fora do campo Oxe E não é falta Não aflita a bola, Valinha Não aflita a bola, vai Vai, Valinha Tá bom Vai cobrança, é perigosa Protege o rosto Vamos testar a goleira Olha o ladrão Olha o ladrão Olha o de Carol Carol está isolada 3, fez o 3 Olha, está passando só Olha, vamos testar a goleira Já testou Mas já estava fora Já ia para fora, Danila Valeu A goleira testada Valeu Valeu É o canhão, Cleide É o canhão É o canhão É o canhão da Da Lagoa do Catolé Lá atrás, ó Dezoito sozinha É o canhão da Lagoa do Catolé É o canhão da Lagoa do Catolé É o canhão da Lagoa do Catolé Bora Mais um escanteio Mais um escanteio A marcação, bora Quem procurou um, bora Ele é adiantado Vem ajudar aqui Ele está nem escutando Vem, Vicente Ela está em clima de São João Eu? Ela não tem Ela estava adiantada, né? Estou mesmo Perdeu ou vou? É a sua Bora, Vanessa Bora, Vanessa Bora, Carol Bora, Paulinha Nossa Senhora Eita, categoria da gota Bora, bora Bora, Carol Lá vai, 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 Carol Aqui são Aê Eita Era para ter chutado, Carol Eita Zagueirona Eita Zagueirona Eita Eita Tchau Eita 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 Olha o que é essa minha, viu? Olha a bola! Olha o meio! Bora, Márcia! Bora, Márcia! Valeu, Val! Vira, Márcia! Márcia! É Márcia! É Márcia, ela é? Muito boa! Eita, Luan! Olha a palinheira, você! Valeu, Val! É as costas a bola, não! Vão nesse, a 14! Vão nesse, muda nela! Ei, minha filha! Eu quero que ela segure aí! Olha o cachorro do copo! Ganja o outro! Alado! Se abre, gente! Tá errado atrás, mãe! Ele tem que sobrar! Carol, Carol e você! Não pode tirar só, não! Ele caiu! Não dá duas! Tá errado aqui, ele sobra! Dez minutos! Dez minutos! Três a um! Dois! Três, menino! Três a um! Já, Maria! Quebra, quebra! Você quer quebra dois! Aí, não, morrou! Vá! Tava marcado! Tava quebra aqui, hein! A mesma coisa! Joga no gol! Explora a goleira! A mesma coisa! Isso! Isso! Por favor! Bora! 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 Marta! Demorou! Lá vem! Lá vem o contra-golpe! Lá vem o contra-golpe! Tira! Vai, Guirona! Lá vai de novo! Para trás, pai! Eu fico doidinha! Descento, nidas! Não dá, não! Ficou cheirando os pés maiores! É, sói! Vai pra cá, Cláudio! Vira o tiro de tomado! Tira de tomado! Tira de tomado! Ela está sem fala! Levanta os braços! Não, bate não! Levanta o braço! Larissa, na frente da bola! Mais pé! Mais pé! Mais pé! Não, bebê agora! Não, que bota só um pouquinho na bola! Não senta não! Vê se... Vem na hora! Que bola! Olha a bola! Olha a bola! Olha a bola! A bola cochilou lá dentro e ninguém botou! A esperança é a última que morre! Olha que bola! Olha que bola, a goleira! Segura direitinho! Joga direitinho também essa garota! Joga direitinho também essa garota! Joga direitinho também essa garota! O time da esperança entrou bastante aceso no segundo tempo! O Matip prestes deu aí uma injeção no time de ano! Olha a bola! Olha a bola! Olha a bola! Olha a bola! Tira, goleira! Tira! Fala perigosa, falta perigosa A torcida está roendo unhas nessa cobrança As pessoas sempre falam isso Cobrança perigosa, perigosa, era bom a canhota Não está aguentando não É dois meses Agora é direto, hein Pega a bola, a bola é nossa Ô Luana, cola na primeira traço, Luana A bola é nossa, pega a bola É nossa, pega a bola Salsinho, salsinho Vem Luana, vem, vem Tem coisa ao lado Para roubar é marcada Só um da bola aí Vai Marta, vai Marta Vem lendo Vai lendo Olha lendo A bola toda vez E a gente toda vez Vai lendo, vai lendo Olha lendo, fala lendo Olha lendo, olha lendo Olha a bola Tira a zaga Ixi E aqui, bola? Passou, Paulinho? Passou Olha que bola, Tirazaga Olha que bola Eita, cheira Passaginhos Minutos Dezessete e vinte e cinco minutos Dezessete e vinte e cinco minutos Deixa sair Fazer o ônibus Ok, passou, passou Sai Sai Vai Oh julian, amarrar a mão, vai Amar, bota nos bolsos Bota aí no foco, pelo amor de Deus Não é na cintura não, é no foco Ô Carol, cola na traje Vai Carol, entra Longe, longe É danadinha essa menina Fio de qualquer maneira Ai a bola Arremesso, arremesso Para a esperança A esperança que é a última que morre Sai estima agora, vem Val, vem Clarinha Que bala Saiu Vai Val Olha a bola Olha a bola Olha a bola Ó Clarice, aqui fica mais vocês, Juliane, libera mais o ano, viu Olha o espaço Olha o que vai marcar, procura alguém, olha as costas aí, o Cláudio O que, mulher? Pira, pira Viu? Olha a nossa, tá bom? Vai acabar o que ele é chido, que forma Vai, vai, vai Vai, vai Fino da esperança Melhorou bastante no segundo tempo Passando lá, hein O segundo tempo tá passando Bora, bora Bateu ninguém Tira a zaga Tempo ir pra cá Aqui no Bar do Negro, vinte e dois minutos, vinte e dois minutos Três a um, vencendo as unidas pela bola Sai jogando A pé da bola Mas entra a zagueira de ferro O pé de ferro e tira Tá com a marcação muito melhor no segundo tempo, o time da esperança Muito melhor Pega o meio, pega o meio Vai, carão Vai, carão Vai, carão Para trás, para trás, para trás Com as costas, com as costas, Mayara Vai, carões, tornam Livro, não sei, só tem Toma Não sei, só tem Toma Opera Noem A CIDADE NO BRASIL LATERAL 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 Tira a goleira De qualquer maneira O canhão O canhão Eita Olha a bola Olha Olha Para fora E a goleira tirou com os olhos Agora vai entrar A cerca de vara Lá da Lagoa da Jurema Passa nada ali Está jogando aí Bora Bora Passa nada ali Bora Passa nada ali Bora Passa nada ali Olha para a bola menina Tira a bola Quando já são vinte, 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 vinte e nove minutos, três a um Tira a zaga Eu pensei que era tudo que entrava Tira Essa zagueira número seis é uma aparelha Joga muito Joga muito Joga muito Quando termina o jogo aqui no Guadunego Três a um Vence as unidas pela bola Versus a equipe da esperança Você deu um show de bola, zagueirona Deu um show A parede Você é segura mesmo Eu nem tinha observado ainda Você jogando não Mas você é uma É uma zagueira de primeira qualidade Dá para jogar em qualquer time desses aqui Já treinei já E aqui ó A Lila Lila não deu tempo nem cansar Nem suar né Vicente É nem deu tempo Nem deu tempo de suar Aqui As suas orientações para o segundo tempo cresceu o time não foi? Foi Foi uma marcação muito boa Muito boa marcação Valeu Ainda fizeram um gol Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos esperar a goleira ali Prometeu que ia fechar Fechou a barra Nenhum No seu tempo Terminaram vencendo por 1 a 0 Foi É Não no meu tempo não levei nenhum gol não Estou dizendo Estou dizendo 1 a 0 vocês ganharam Foi No segundo tempo Cresceu demais o time Cresceu muito E aí Zé Hildes Primeiro O que achou do jogo? Foi bom Dentro da expectativa Foi 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 bom Foi bom O jogo legal Imaculada não veio hoje? Não Hoje Ela não pôde não Beleza Um pouco de esfalco Mas É Mas tá bom Essa garotinha Tem futuro Não tem? Contra nada hoje Hoje? Foi Joga Olha direitinho E é ligeiro E aí Qual é que viu no segundo tempo Que eu não vi? Eu não sei se você enxergou como eu O time de Zé Hildes Caiu de rendimento no segundo tempo A esperança cresceu A prova é que o primeiro tempo foi 3 a 0 Pra Serrinha O segundo tempo a esperança fez o gol E andou perto de marcar mais Se as jogadoras tivessem uma habilidadezinha a mais Podia ter chegado até um empate Pelas chances que teve Então o time de Zé Hildes Caiu de rendimento Eu disse Mesmo aí Eu disse Pelas chances que eu tinha caído bastante no segundo tempo A sorte que tinha vantagem no primeiro tempo saiu com a vitória Mas no segundo tempo eu achei a esperança chegando mais de 500 Eu não sei se o Vicente viu isso Ou eu enxerguei febre Mas o resultado já disse, não foi? Já Já porque realmente Se elas tivessem um aproveitamento melhor Tinha saído um golzinho a mais Tinha Então O segundo tempo Eu fico à esperança Valeu José